E a pia usada já pode tirar o xadrez do guarda-roupa porque a Fazenda 12 começou, acabou o mistério. 20 celebridades estão confinadas na fazenda mais vigiada do Brasil. E aí, ficou surpreso com alguma participação? Alguns colunistas de fofoca acertaram os participantes, mas teve surpresa. Como a musa da banheira do Gugu dos anos 90, Luísa Ambiel e também o ator Matheus Carriere. Mas como que isso repercutiu nas ruas? Pra saber disso, eu tô aqui no meu centrão de meu Deus, aqui no meio de Goiânia, pra poder conversar com o povo e bater o papo. Pra saber aí, ó, se o povo gostou dos peões da fazenda. E claro que vai ter churrasco na fazenda, mal posso esperar pras festas começarem. E eu já quero saber, assistiu a estreia, gostou, tá torcendo pra quem? Pra Jojo Tadinho, tem que ganhar aí, Tadinho. E ela é maravilhosa, né? Lógico, e só fala a verdade, né? Só fala a verdade. Ela se não tivesse máscara, ela tava brigando e xingando com a máscara igual eu. Jojo, sincera. É. Podemos esperar barracos. É. Diz que gosta de dormir, que não gosta de ser contrariada, vai ser babado. Vai, vai ser trabalho. Gostou dos participantes? Gostei, sim. Vai assistir todo dia? Todos os dias. Pra quem que é a sua torcida? Pro Biel. Você vai dar uma segunda chance pra ele? Com certeza. Essa flamenguista aqui assistiu? Assisti. O que você achou dos convidados, dos participantes? Achei legal e bom, né? Pra quem que vai a sua torcida? Lógico, a Jojo, né? Jojo. Acordei gostosa. Eu tenho certeza que você reconheceu a Luísa Biel. Reconheci. A mulher não pode saber disso, né? E tá bonita, né? Tá. Mas logo na estreia, teve um bordão lá, que virou meme na hora. A hora que a Mirella viu a Raíssa, o que que ela falou? Eu não sou obrigada a cumprimentar ela. Ela era amante do meu ex. Nós estamos preparadas pra muito barraco, não estamos, não? Ai, vai ser babada, olha. Gente, tá no mesmo. Vai ser confusão do lado vento. Não, pensa. A fazenda vai pegar fogo. Não, essa vai. Colocar no mesmo reality. Ex com a amante do ex. Não perca, vai ser babada a fazenda. Vai ser babada. A gente já tem que agradecer pelos barracos que vão vir. A fazenda doce promete muito. Tá apenas começando. Mas uma coisa é fato. O que que a gente quer? Fogo no Peno! Fogo no Peno! Fogo no Peno!